Pra tirar esse mancal aqui, tem que tirar a polinha, o anel de pressão, o rolamento é um 6207. Não pega o foco. 6207, o exercício é 6207. Agora vai na manha pra lá. Matar de borracha pra não machucar o eixo. Ó, na mão, na mão. Saiu na mão. E aqui, sai pra lá. E puxa a lacha. Feio na foto. O rolamento debulhou. Deixa eu ver em cima, o eixo tá novo, né? Aí. É o rolamento. É.